Olá gente, estamos aqui diretamente do Rancho Pirapora e essa filmagem que eu estou fazendo aqui vai diretamente para o meu amigo, companheiro, lulista, petista, Adilto Eugênio, lá de Itabela. É que Adilto ele fala assim que eu faço os vídeos, ele curte os vídeos e eu não lembro do nome dele. Então companheiro, estou lembrando seu nome aqui agora. Para o nosso amigo também, companheiro Hernando, não ficar enciumado, também vai para Hernando, lá de Itamaraju. Amigo de longas datas, de lutas, a luta sempre continua. Então, aqui vou te mostrar, Adilto, algumas plantas que nós temos aqui no fundo do meu quintal, aqui do Rancho Pirapora. Primeiramente, esse pé de engar, que já está tendo as flores ali, não dá para servir direito, por causa da sombra que faz, mas está cheio de flores e é engar de mais de metro, viu? Engar de mais de metro, está entendendo? Temos aqui também esse pé de planta aqui, esse cacto, que plantei enganado, mas o pessoal falou assim, isso não é aquela planta que você está falando, que dá aquela flor e daquela frutura roxa, afrodisíaco, não é. Mas como eu já tinha plantado e já estava crescendo, desenvolvendo, aí deixei aí mesmo, está aí. E aqui nós temos pés de frutas em geral, como eu disse, né, pés de laranja, pés de coco, né, pés de banana, não está produzindo ainda, mas em breve produzirá. Aquelas mudas de banana ali, eu vou chegar mais perto para você ver direitinho, né, aquelas ali foi minha esposa que plantou, né, eu consegui as mudas, né, e ela chegou aí e plantou essas mudas aí de banana da prata gigante, muito grande mesmo. Essas cinco mudas aqui, né, e está daqui um dia, né, em breve teremos bastante bananas aí. Está toda na volta aqui no meu quintal aqui para mostrar para vocês as nossas plantações aqui no Rancho Pirapora. Aqui nesse buraco aqui, né, eu tinha uma planta aqui, eu transferi para outro lugar aqui, é uma árvore muito grande, aí transferi para outro lugar. Mas eu vou plantar nesse local aqui uma bananeira, banana caturra, daquelas bananas caturras que dá quase mais um saldo de tamanho da banana, é verdade. Banana caturrona, né, vou plantar ali. Eu vou plantar muitas mudas de banana caturra, né, aqui no meu quintal. Aqui, voltando, andando aqui, mostrando para você, Adilto, eu mostro para você, Hernandes. Pé de bálsamo, que o pessoal fala bálsamo. Os meus cunhados falaram que, ô Cleonésio, derrube esse pé de bálsamo daí, rapaz, está atrapalhando. Eu falei, não está atrapalhando não, ele produz muita sombra e ele vai ficar aí mesmo, para eu colocar meu carro embaixo. Então, temos aqui pé de pinha, pé de amora, né, que já está produzindo. Tem várias plantações aqui, né, jabuticaba, pimenta, é várias, várias mesmo, como você está vendo, né. Então, os pé de coco, Adilto, não está produzindo ainda, mas em breve, ainda daqui a alguns anos, vai começar a produzir. Né, temos aqui pé de pinha, mais pé de pinhas. É, Adilto e Hernandes, que eu fico groqueado aqui, é com esses bichos aqui, ó, isso aqui, ó. Tem uma raiva disso, rapaz, isso chama girobraco. Isso nasce, nasce igual botão de sola, rapaz, sai do fundo da raiz assim, ó. E eu arranco e trabalho, trabalho e não consigo inseminar isso aí. O pessoal fala que tem que jogar veneno, mas se eu jogar veneno, vai atrapalhar o solo. Eu prefiro arrancar, deixar, nem deixar, não mesmo. Nós temos lá alguns pés de, de, uma tioca, né, aqui você está vendo. Mas o sacana do girobraco quer tomar conta aqui da minha roça. Mas, eu vou tirando eles devagarinho, ó, né, temos aqui outras plantações mais. Como eu disse para você, aquelas plantações lá de banana, foi minha mulher que plantou. Arrumei as mudas para ela, dê para ela. Já essas aqui, foi eu que plantei. Aquelas lá, foi plantada o dia 21 de setembro, o dia da árvore. E essa aqui, eu plantei, transferi para aqui, é semana passada mesmo. Está ficando bonitinha, né? Temos aqui algumas espécies de andusas, mas o andorinicole, sabe? Quando começa a produzir, os periquitos vêm como tudo. Mas não tem importância, não. Então, Adilto e Hernani, curta essa filmagem aí, né, e fica tranquilo, né? Aqui estamos diretamente, lógico, para fora, nesta quarta-feira, né? Não mostrei os animais, mas temos os cachorros, né? Tem Valentina, tem maluco que está por aí, e Amarelão está ali no meio, ali no mato, está ali só olhando, né? Então, é isso aí. Está vendo aí como é que é lindo aqui? Nós estamos ali no pé de caminheira, tem mais de 100 anos, não se nem acredita, mas tem mais, ou se não tiver mais de 100 anos, está beirando. No pé de caminheira, aquilo ali, a gente derruba o jeito nenhum. Não pode nem pensar em derrubar aquilo ali. Então, gente, Adilto e Hernani, curta à vontade esse vídeo aí, viu? Compartilhe também, viu? Curte e compartilhe, certo? Então, está bem. Tchau. E aí